Olá, meu nome é Felipe Portes, fundador do site AcademiaDaImportação.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar por dentro do curso Fórmula da Importação, que na minha opinião é o melhor do Brasil quando o assunto é importar produtos dos Estados Unidos, da China e até mesmo do Peru. Curso esse que já tem mais de 3.545 alunos. Todos esses alunos importando e economizando muito dinheiro. E veja só o que alguns desses alunos tem a dizer sobre o curso. O Rafael Lipe diz o seguinte, Minha primeira compra sem ser taxada, com 22 dias de entrega. Valeu João Pedro, curso ótimo. Já o Rodrigo fala, Acabou de chegar 3 tênis Mizunos Propense e 11 camisetas da era postada. Segui todas as dicas das aulas e não fui taxado. Agora é hora de ganhar uma moeda galera. O curso não é bom, é ótimo. O João Pedro ensina direitinho e você vai faturar com certeza. Já o Gabriel fala que acabou de chegar a primeira compra dele, da loja Abercrombie. Não fui taxado e veio todos os produtos corretamente. Agradeço ao João Pedro, criador do curso, que me ajudou nessa compra. Agora, eu vou te mostrar por dentro do curso, o que você vai encontrar lá dentro, quais são as aulas, se você decidir realmente fazer parte desse curso Fórmula Importação. Então, vamos lá para o meu computador que eu vou te mostrar isso agora. Bom, aqui eu já estou aqui na página que dá acesso ao curso Fórmula Importação. Eu vou fazer o meu login aqui, tá? Para me te mostrar o que você vai encontrar. A primeira coisa que você vê aqui é um campo para você digitar o seu e-mail, para que o João Pedro, o fundador do curso, ele compartilhe as novidades com você toda vez que surgir alguma novidade, direto no seu e-mail. Ele compartilha dicas, ele fala quando lança novos vídeos, enfim. Enfim, esse aqui é muito importante que você cadastre o seu e-mail aqui e clique nesse botão quero receber para que você fique por dentro de todas as novidades. E rolando aqui para baixo, você vai ver a área de membros do curso, onde está dividido aqui por módulos. Cada bloco desse aqui é um módulo que você vai estar acessando e vendo as aulas. E aqui do lado, do seu lado direito, é o vídeo de boas-vindas do João Pedro, onde ele vai falar para você clicar aqui no perfil do suporte do Facebook. Eu vou te mostrar aqui só para você ter uma ideia, que esse aqui é o próprio Facebook do João Pedro. Então ele pede para você adicionar ele, para que você tire a dúvida mesmo no chat do Facebook ou como você preferir melhor, tá? E aqui, esse primeiro módulo, ele ensina você a divulgar o próprio curso e ganhar dinheiro com ele. Vou abrir aqui para você ver. Tem um vídeo aqui. Ele te dá dicas para você ajudar ele a vender o curso assim como eu faço hoje, tá? E vamos aqui para o segundo módulo, que é a parte de importação de produtos, tá? Que começa, onde ele começa a falar sobre como você importar produtos dos Estados Unidos, da China, do Brasil, enfim. Então vamos aqui em Fornecedores Brasileiros e como você pode ver, ele vai te dar uma lista aqui de alguns fornecedores brasileiros que ele recomenda. Como por exemplo, a CDT. Ele vai te dar o catálogo aqui para você acessar as peças no Gmail. Te dar também um documento explicativo da própria empresa. O e-mail para você entrar em contato com eles e de repente fazer o seu pedido. O próprio Facebook deles e o grupo, tá? Tenta aqui o fornecedor de réplicas também no Brasil. O João Pedro também, ele não só ensina você a importar peças originais lá dos Estados Unidos, como também a importar réplicas, tá? De primeira linha. Então ele coloca todos os links aqui, coloca a videoaula também mostrando as peças para você, para tirar todas as suas dúvidas mesmo, tá? E ele vai te dar uma série de fornecedores, só ir rolando para baixo, tá ok? Então vamos voltar aqui. E vamos ver aqui o módulo 1, que é o método de importação dos Estados Unidos, tá? E os primeiros passos, quais são eles? Primeiro ele vai te dar uma introdução aqui de como funciona esse processo de importação dos Estados Unidos. Ele vai falar basicamente que você vai acessar uma loja dos Estados Unidos, vai ter que mascarar o seu IP, depois vai enviar a sua encomenda lá para os Estados Unidos, no endereço que ele também te ensina a criar, e depois somente enviar aqui para o Brasil, tá? Então, o primeiro passo é você criar o seu cartão de crédito internacional pré-pago. E por que é isso importante? Porque a maioria das lojas internacionais não aceitam boletos, tá? Algumas sim, outras não. Mas as que não aceitam, você só vai conseguir comprar com o cartão de crédito internacional. Então, eu recomendo que você peça o seu cartão, se você tiver uma conta em algum banco, que você veja com ele. Se você não tiver conta em banco, tem uma solução, que é você contratar um cartão da conta super. E aqui ele explica exatamente como você faz essa contratação, como você adquire um cartão pré-pago, tá? Para você fazer as suas compras. O passo dois, ele vai ensinar você a instalar o mascarador de IP, que é para você conseguir mais descontos nas lojas americanas. Algumas lojas americanas, elas praticam preços diferenciados para quem mora nos Estados Unidos. E com esse mascarador de IP, você consegue, vamos dizer assim, camuflar o seu IP para que o site perceba você como um morador americano. E assim você obtém muito mais descontos, tá? O terceiro passo é você conseguir o seu endereço lá nos Estados Unidos, que no caso aqui ele usa o redirecionador chamado Chipito, tá? Então ele coloca o link aqui para você acessar o site. E aqui no vídeo ele explica passo a passo como você criar sua conta, configurá-la toda para que você possa fazer suas compras sem problemas. O quarto passo é para que você tenha acesso ao Ebates. Se você não sabe o que é o Ebates, o Ebates é um site onde ele cria parceria com diversas lojas no mundo inteiro, tá? Não só nos Estados Unidos, mas também na China e até mesmo aqui no Brasil, onde além dele oferecer cupons de descontos, ele te dá uma parte do seu dinheiro de volta investido. Então, mais ou menos na média aí de 2% a 10% do seu dinheiro de volta. Então se você investiu R$100,00 e, por exemplo, lá no site do Ebates está falando que ele vai te dar 5% de volta, você vai receber R$5,00 de volta. Parece pouco, né? Parece que não faz muita diferença, mas se você fizer compras constantemente ao longo do ano, você vai ver que no final do ano você vai conseguir economizar, recuperar muito dinheiro usando esse simples passo aqui que é o Ebates, tá? Então esse é o primeiro modo, tá? Para você dar os seus primeiros passos com a importação dos Estados Unidos. Vamos aqui para o segundo modo, onde ele explica um pouco sobre tributação, tá? Ele fala alguns aspectos do que você pode ser tributado, como não, e te dá algumas dicas também para você poder evitar essa tributação. Tudo dentro da lei, tá, pessoal? Não tem nenhum truque aqui, não tem nenhum gentil brasileiro. Ele explica passo a passo como você pode utilizar algumas técnicas que vão ajudar você a evitar o imposto de importação, como, por exemplo, quantidade de produtos que você deve comprar, o tamanho da caixa, coisa desse tipo, tá ok? Então vamos voltar aqui. O terceiro modo é as dicas de compras, tá? Nesse vídeo aqui ele vai te dar algumas dicas que ele aprendeu ao longo dos anos importando para você poder comprar com mais segurança, para você poder economizar ainda mais, entre outras coisas. Já nesse quarto módulo aqui, a teoria da compra grande. É o que ele explica, né, que às vezes você comprar mais peças e mesmo sendo taxado, você vai conseguir economizar muito mais do que comprando uma quantidade menor. porque o frete, né, ele influencia diretamente no valor da sua compra. E às vezes você comprando 30 peças e pegando outro pacote de 10 peças, o frete não sai com muita diferença. Então às vezes compensa você ser taxado, mas comprar mais peças porque o valor total da sua compra vai ser diluído entre as peças. Então acaba saindo mais vantajoso você comprar mais peças, tá ok? No quinto ele vai te explicar tudo sobre o Chipito, tá? O Chipito ele é o redirecionador, é o seu endereço lá nos Estados Unidos e lá você vai poder fazer muita coisa com a sua encomenda. Como por exemplo, pedir para tirar foto, para mostrar se chegou tudo direitinho lá. Você vai poder pedir eles para diminuir a caixa, né, o seu pacote, porque as lojas normalmente mandam a caixa muito maior do que o necessário. E isso faz com que você pague um frete maior, então você pode pedir eles para colocar em uma caixa menor. Enfim, tem muita coisa que você pode fazer utilizando o Chipito, tá? E ele explica aqui passo a passo como você vai fazer isso. Isso aqui são os pedidos especiais, é o que eu falei, para você pedir para diminuir a caixa, para você pedir para tirar foto, você pode pedir para tirar os preços. Enfim, tem várias e várias coisas que você pode fazer utilizando o Chipito. E aqui, está tudo dividido nesses vídeos aqui, tá ok? O sexto módulo é alternativas para o Chipito. Vamos supor que você não gostou muito do Chipito, ou ele deu problema com você, às vezes não aceitou o endereço em algum determinado site. Ele te dá outras empresas que também fazem o mesmo trabalho do Chipito, como a Viabox, tá? Ele explica como você criar a conta, como usar ela. Tem a Box 4 também, o Word, que ele vai te explicar o MedinPow. Enfim, ele te dá uma série de empresas lá nos Estados Unidos que trabalham da mesma forma com o Chipito. Aqui, no módulo 7, é a compra assistida, tá? Aqui ele fala... A compra assistida, basicamente, é você pedir alguém para comprar para você. E ele explica aqui como você pode fazer isso nesse módulo. Tem também a 9, que é a compra cancelada na Rosta e a Berkrombe. Pode acontecer da sua compra ser cancelada nessas lojas, porque elas são realmente um pouquinho mais chatas. Aí ele explica aqui como você vai evitar esse cancelamento. Ele te dá uma dica bônus aqui também para você, se caso for cancelado, você recuperar o seu dinheiro de volta. Tudo bem mastigado mesmo. Muito bacana o curso, gente. Tenho certeza que você vai se amarrar se você comprar o curso e assistir as aulas. Tem aqui o módulo 8, não vou entrar aqui apenas um vídeo. Ele te dá alguns exemplos de compras que ele mesmo faz passo a passo, para você não ter nenhuma dúvida, tá? Tem aqui a parte de perfumes, para você importar perfumes, onde ele vai te dar uma série de fornecedores, vou abrir aqui para você, ele mostra o vídeo. E ele te dá aqui uma série de fornecedores para você importar perfumes, pagando muito mais barato do que aqui no Brasil, tá? De 3 a 4 vezes menos. Tem também a parte de relógios, tá? Aqui ele vai te dar também uma sequência aqui de fornecedores, tanto de fornecedores originais como réplicas, para você comprar para você ou trabalhar com revenda. E tem também aqui a parte de sites, que é alguns sites que ele recomenda para você importar produtos, como Calvin Klein, American Eagle, Gap, Lacoste, enfim. Vários sites para você aqui dar uma olhada e fazer as suas compras, seguindo os métodos ensinados aqui dentro do curso. E por último, aqui dos Estados Unidos, ele ensina você a importar suplementos, tá? Então, ele vai te dar uma série de vídeos aqui com vários fornecedores para você importar esses suplementos aí, muito mais barato do que aqui no Brasil. Inclusive, ele te dá alguns cupons de descontos em algumas lojas, como por exemplo, Health Design, enfim. Várias outras lojas aí para você importar os seus suplementos. Agora, a gente vai ver o método de importação da China, tá? Que é esse aqui, ó. Introdução ao método de importação da China, ele te explica como comprar no AliExpress, como comprar em outros sites como Banggood, DX, enfim. E também te dá aqui uma lista de fornecedores confiáveis para você fazer as suas compras lá na China, tá? Todos os fornecedores já foram testados aqui por ele. Eu não comprei em todos, mas eu já comprei em bastante aqui, como DX, o China Ideal, o Focal Price, China Weiss, o Light. Comprei já em bastante aqui e todos eles para mim chegaram numa boa, tá? Não tive nenhum problema. E agora tem um método de importação do Peru, gente. Se você não sabe, o Peru, ele fabrica o segundo melhor tecido do mundo, tá? Eu não sabia disso, eu aprendi depois de ver o curso. Ele só perde, se eu não me engano, para o tecido egípcio, que é o melhor tecido do mundo. Então, ele te explica aqui vários passos para você achar fornecedores lá no Peru e comprar também desses fornecedores lá. Te mostra vários catálogos, fala sobre as regras dos fornecedores. E ele mostra também aqui alguns preços de alguns produtos lá no Peru, tá? Como Polos Lacoste, olha só, 20 dólares. Tome também Polo, 20 dólares. Você vê que o preço é muito mais barato do que aqui no Brasil, tá? E é bastante interessante esse módulo aqui do Peru. Eu gostei bastante. Aqui tem o módulo 4, que é o Vendedor Expert, tá? Ele vai te ensinar aqui nesse módulo a criar o seu negócio de vendas, tá? Ele vai te ensinar, por exemplo, essas quatro dicas aqui para você iniciar o seu negócio, para você fazer uma análise de mercado aí na sua cidade. Ele vai te ensinar a criar uma loja virtual caso você deseje vender essas peças, produtos, enfim, aí na internet. Ele te dá algumas dicas para você vender ainda mais, para você... Algumas dicas de marketing, tá? Para você persuadir os seus clientes tudo numa boa e conseguir vender mais. E também que ele te dá um passo a passo para você criar um anúncio no Mercado Livre se você também quiser vender lá no Mercado Livre, tá ok? Vamos aqui para o próximo módulo. O módulo 5 é a caixa de ferramentas, tá? Ele te dá um calendário aqui de promoções dos Estados Unidos. Se você não sabe, os Estados Unidos, ele tem um calendário fixo onde acontecem grandes promoções, como por exemplo, né? A Black Friday, onde todo mundo conhece. Essa é apenas uma data que existe nos Estados Unidos que dá promoções. E aqui ele fala sobre todas essas datas, quais são as melhores datas para você comprar as peças e pagar ainda menos, pegando os descontos das promoções. Ele também te dá um catálogo aqui da Oscar de tênis, né? De um fornecedor brasileiro que vende peças originais. Ele te ensina como rastrear o seu pacote, né? Você fez uma compra e normalmente a compra que você faz, você pega um código de rastreio. Então, ele vai te ensinar aqui como rastrear para você saber exatamente aonde está o seu pacote e quando ele vai chegar na sua casa. E aqui ele fala sobre o conversor de tamanhos. Alguns países têm medidas diferentes do que o nosso. Principalmente lá nos Estados Unidos, por exemplo, a Lacoste, ela não existe esse tamanho G, M, P. Lacoste trabalha com números, tá? 6, 7, 8, 9. Então, ele vai te dar um conversor de tamanho aqui online e acho que um catálogo também, vamos ver. Para você poder converter para o tamanho aqui do Brasil e poder comprar as suas peças no tamanho correto. Então, ele te dá alguns links aqui para você acessar que dá o tamanho e medida de roupa dos Estados Unidos e Brasil, tá? Calçados, conversão de medidas de roupas, medidas de roupas dos Estados Unidos e tal. Tudo para você não ter nenhum problema quanto ao tamanho das peças que você for comprar. E por último aqui, ele fala sobre alguns produtos que são proibidos importar para o Brasil para que você não tenha problema com a Receita Federal. Como, por exemplo, cigarros, alguns brinquedos que não têm o selo do Inmetro, né? Alguns animais, né? Isso não pode, remédios. Enfim, ele te dá uma gama de produtos aqui proibidos para que você, mesmo que sem querer, né? Faça uma compra dessa e depois tenha problemas maiores aqui na Receita Federal. E por último, gente, ele te dá uma série de bônus muito legais para você poder aumentar os seus lucros, né? E conseguir importar pagando muito menos. Como, por exemplo, ele te dá aqui 7 dicas para você evitar o imposto de importação. Então, ele tem uma aula aqui e fala exatamente como você evitar esse imposto, tá? Aqui também ele te dá um fornecedor de bonés e tênis originais. Muito bacana essa parte aqui de bonés, tá? Os bonés são muito baratos. Os tênis, então, nem se fala, tá? Eu fico até com vergonha agora de falar que eu comprava tênis aqui no Brasil. Não falo mais, só compro lá fora. Ele também ensina você como importar bicicleta. Se você gosta de andar de bicicleta, né? Ele vai te dar uma série aqui de fornecedores para você importar essas bicicletas, peças, enfim. Muita coisa bacana. Ele também te dá aqui a parte de importar alguns brinquedos, né? Que podem ser importados. E também fala sobre como importar cosméticos. Para você que é mulher, né? E que gosta de maquiagem, gosta de estar aí pagando muito pouco, ele vai te dar aqui uma série de fornecedores para você importar perfume, maquiagens, toda essa parte de comércio, shampoo, enfim. O que você quiser. Olha só quantos fornecedores. Cada link desse aqui, gente, azul, é um fornecedor diferente. Então, você vai poder ter acesso a dezenas de fornecedores e pesquisar, entre eles, qual é o mais vantajoso para você. Além do mais, dele sempre colocar um código de desconto, de cupom de desconto para você aqui. Olha que bacana. Utilizando esse código aqui, por exemplo, nessa loja, você vai ganhar 10 dólares de desconto nas compras acima de 40 dólares, né? Isso já é bastante economia para você. Então, é muito bom o curso, eu recomendo de verdade. Para mim, mudou minha vida completamente. Para você ter uma ideia, eu não compro mais coisas aqui no Brasil. É difícil eu ter que comprar alguma coisa aqui, só quando eu preciso dela muito urgente, né? Mas fora isso, eu prefiro importar porque eu economizo sempre. Aí ele fala também para você como importar instrumentos, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Produtos até de 500 dólares. Ele fala sobre, se você passar de 500 dólares, você vai ter que contratar uma empresa para fazer todo o despacho, despacho, aduaneira para você. Aí ele fala para você manter, né? Essa compra de até 500 dólares. E fala sobre instrumentos, né? De musicais, para você poder importar também. O pessoal gosta. E também é muito mais barato do que aqui no Brasil. Então, aqui ele te dá uma série de fornecedores para você importar instrumentos musicais. Aqui embaixo, ó. Essa parte aqui, gente, eu estou mostrando só os bônus, tá? Isso aqui vai vir de graça para você, né? Você só vai pagar o curso e você vai ganhar isso aqui também. Ele vai mostrar para você como importar iPhones e outros celulares. Olha que bacana. Você vai poder comprar um iPhone lá dos Estados Unidos e pagar muito menos. Vai também te ensinar o curso de Dropshipping. Que se você não sabe o que é Dropshipping, o Dropshipping é uma modalidade de e-commerce na internet, que é o seguinte. Você não precisa de estoque. A pessoa compra no seu site, tá? E você compra direto no fornecedor usando o dinheiro dela e envia direto para a casa dela. Então, ele ensina como você fazer isso aqui nesse módulo bônus. Tem também uma entrevista com o Rodrigo Giraldelli que ele vai te ensinar se você achar necessário a montar uma empresa para você de importação de produtos. Tudo dentro da lei. Muito bacana essa entrevista aqui. Eu assisti, gostei demais. Tem também esse fornecedor aqui de cuecas Calvin Klein, gente. Se eu não me engano, vamos abrir aqui para dar uma olhada. Acho que ele fala aqui. Ah, ele está aqui. Só dá o link aqui. São 10 cuecas para os 24 dólares, tá? E é muito barato, porque cueca da Calvin Klein costuma custar cada uma de R$40, R$35. E as cuecas são de ótima qualidade. Tem também fornecedor, olha só, de folheados e ouro da China. Muito bacana. Tem fornecedor de peça de carro. Principalmente carro antigo, gente. Você não acha peça aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, esse mercado é muito grande e tem muitas peças lá ainda. Então, você consegue importar. Tem um grupo secreto do Facebook, somente dos alunos para você interagir com os alunos, trocar experiência. Lá o pessoal compartilha links de fornecedores que a gente descobre. Todo mundo compartilha. Um ajuda o outro, dá dicas para você importar. Tem o Importa Fácil, que é a empresa dos Correios, que você pode usar ela para ajudar nas suas importações. Ele explica aqui. Tem a importação para mulheres. Então, se você é mulher, ele vai te dar dicas para você importar os mais diversos produtos. Bolsas, sapatos, vestidos. Te dá uma sequência aqui de links para você também importar. Tem aqui também, links no ebay de bons vendedores de roupas. Todos eles, ele já testou. Então, ele coloca os principais links lá. A lista de vendedores confiáveis. E por último, tá, Materiais Esportivos. Se você quer trabalhar importando materiais esportivos, ele te dá esses dois sites aqui para você. Bom, pessoal. É exatamente isso que você vai encontrar dentro do curso Fórmula Importação. Muito conteúdo de qualidade, tá. Ele, assistindo os vídeos, você vai entender perfeitamente como importar produtos e pagar até quatro vezes menos. Era exatamente isso que eu queria mostrar para você nesse vídeo. Para você ter uma visão geral do curso e ver se realmente o curso é para você ou não. Agora que você já viu tudo que tem dentro do curso, eu queria te fazer um convite. Primeiro, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, que você deixe o seu like aqui no YouTube e que também compartilhe com seus amigos. Ele pode ajudar mais alguém. Segundo, deixe o seu comentário se você tiver alguma dúvida. Eu vou tomar o cuidado, vou ler todos eles e vou responder pessoalmente. E terceiro, e não menos importante, se você quer dar um passo a mais nesse mercado de importação, quer ter acesso aos melhores produtos, das melhores marcas, pagando até quatro vezes menos do que você pagaria comprando aqui no Brasil, você pode clicar bem aqui abaixo. Eu vou deixar aqui na própria tela para você conhecer o curso e quem sabe fazer parte dele também. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo se você não conseguir clicar aqui na tela. Bom, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E só para te dar um recado, gente. Muita gente acha que importar é um bicho de sete cabeças. Mas pelo contrário, importar é muito fácil, econômico e também muito lucrativo caso você revenda esses produtos aí na sua cidade. Então fica o meu convite para você fazer parte desse curso Fórmula da Importação que mudou minha vida completamente e que também eu tenho certeza que pode mudar a sua. Hoje em dia, o meu dinheiro rende muito mais exatamente porque eu tenho acesso aos produtos por um preço que você nunca, mas nunca vai encontrar esses preços aqui no Brasil. Então se você quer economizar muito dinheiro fazendo as suas compras, seja comprando um sapato, uma roupa, um eletrônico, um suplemento, esse curso é ideal para você. Então clique aqui agora e conheça o curso e venha fazer parte desse time que vem economizando muito dinheiro e até mesmo lucrando revendendo esses produtos aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.